Agressão do bem. A justiça determinou que o filho do Lula, o Lulinha, acusado de agredir a mulher, seja obrigado a abandonar o apartamento em que os dois viviam juntos e manter distância da sua ex-mulher com base na lei Maria da Penha. E esse que seria um grande escândalo em qualquer governo que não fosse o governo Lula, porque a imprensa passa pano, porque a imprensa abafa, porque a imprensa é cheia de dedos para tratar de acusações que envolvem Lula ou o governo Lula. E aí a desculpa que os petistas têm dado de que não, mas não tem nada a ver com Lula, é o filho dele. Primeiro que como se o filho não tivesse nada a ver com o pai. O mínimo que se espera é uma repreensão por parte do pai em relação às acusações de agressão que o filho está sofrendo. Ainda mais quando é o presidente da República, quando é uma pessoa pública, que repreenda publicamente. Ainda mais porque parte da acusação envolve o próprio Lula. A mulher diz que o filho teria usado o nome do Lula para dizer que se ela abrisse a boca, que se ela denunciasse a agressão, o filho utilizaria o poder do pai para destruir, para acabar com a vida da ex-mulher. Então, esse papinho não cola. Vamos tratar sobre esse caso que está sendo abafado pela imprensa. Logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, você compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso projeto Muda São Paulo e contribuir para a construção da minha pré-candidatura a prefeito na cidade de São Paulo. É só você se cadastrar, participar e me ajudar nessa empreitada. Entrar no nosso canal de WhatsApp, em que nós tratamos sobre os assuntos em primeira mão, com áudios exclusivos para você. E fazer parte também da construção do Livro Amarelo, o Livro de Políticas Públicas e construção de teses do Movimento Brasil Livre. Muito bem, vamos para a notícia. Justiça determina que filho de Lula deixe apartamento e não se aproxime de ex-mulher, diz a advogada. Segundo a defesa da vítima, o TJ São Paulo acatou o pedido de medida protetiva após a vítima fazer um boletim de ocorrência de violência doméstica. O empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, empresário, né? A gente sabe muito bem de onde é que vem a influência, o poder e o dinheiro dele. Filho do presidente Lula deverá manter distância da ex-mulher, uma médica de 29 anos, e deixar o apartamento em que viviam juntos, segundo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O teor da decisão foi informado da CNN pela advogada Gabriela Schievano, que faz a defesa da vítima. Segundo ela, a justiça acatou o pedido de medida protetiva após a ex-mulher fazer um boletim de ocorrência. Nesta terça-feira, na Delegacia da Mulher da Polícia Civil de São Paulo, em que acusa Luiz Cláudio de agressão física e psicológica. Vamos lá. A vítima, que vivia numa união estável há dois anos com o filho do presidente Lula, alegou em depoimento que desde o final de janeiro tem se desentendido com um companheiro, em que em uma ocasião Luiz Cláudio teria dado uma cotovelada na barriga dela, uma cotovelada na barriga de uma mulher. Para além de uma agressão absolutamente covarde, você ainda teve os assédios morais, os abusos morais psicológicos que ela relata que o Luiz Cláudio teria ofendido ela com xingamentos como vagabunda, gorda, feia e doente mental. Meus amigos, mesmo sem condenação, mesmo sem o sujeito se tornar réu, contra qualquer parlamentar, contra qualquer governante político, figura pública, mesmo fora do universo político de direita, isso aqui seria motivo para estar estampado em todos os grandes veículos de imprensa. Choquei estaria fazendo uma propaganda ostensiva do caso. Os influenciadores e políticos de esquerda já teriam ingressado no Ministério Público, já teriam organizado manifestação, já teria feito de tudo para usar o caso para atacar a direita. Agora, quando é o filho do Lula, aí tem a apuração abafa. Quando é o filho do Lula, está tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Não só a bandeira do feminismo, não só a bandeira de defesa das mulheres, mas de defesa de negros, de defesa de gays, todas essas bandeiras não são defendidas por essa esquerda que nos domina, que está no poder. Eles apenas utilizam minorias e utilizam essas causas como subterfúgio para defender o seu projeto autoritário e totalitário de poder. Eles não estão preocupados com agressão a ninguém. Eles só estão preocupados em atacar os seus adversários políticos. Porque diferente de mim, por exemplo, que não interessa de onde vem a agressão, não interessa de onde vem o crime, não interessa de onde vem a discriminação, vocês sabem que eu denuncio, independentemente do espectro político, eu não passo pano para corrupto de direita, para agressor de mulher de direita, para assassino de direita, eu não passo pano para criminoso de direita. Agora, isso é muito diferente da postura dessa esquerda hipócrita que diz combater a violência contra a mulher, mas só se preocupa quando alguém de direita quer o acusado de ser o agressor. Isso tudo é para mostrar como esse discursinho demagógico, esse discursinho populista deles é mentiroso. Eles não estão preocupados com racismo, eles não estão preocupados com machismo, eles não estão preocupados com homofobia. Eles estão preocupados em preservar o próprio projeto de poder e destruir a reputação dos seus inimigos, dos seus adversários políticos. Porque se eles de fato estivessem preocupados com mulheres, eles estenderiam a sua solidariedade para a mulher do filho do Lula. Aos policiais, a mulher também contou que não havia registrado BO anteriormente, pois teria sido intimidada, uma vez que o autor das agressões é o filho do presidente da república. E teria se utilizado dessas condições para ameaçar, aspas, acabar com a alma dela, além de dizer que ninguém acreditaria em sua narrativa. Vocês estão entendendo a gravidade do caso? A mulher ficou até com medo de denunciá-lo, de fazer um BO por agressão, porque o próprio filho, segundo ela, teria usado o cargo do pai para dizer que acabaria com a alma dela, ou seja, destruiria a vida dela, não deixaria sobrar nada da vida dela. E mais do que isso, ela ficou com medo de ninguém acreditar nela por saber que, sendo filho do presidente da república, tem um exército de jornalista para passar pano para abafar o caso. Tem um exército de político para, em vez de repreender, de combater a agressão contra a mulher, vão combater a mulher agredida, vão atacar a mulher agredida para defender e para passar pano para o filho do Lula. Eles estão preocupados com o próprio projeto de poder e tudo aquilo que não interessa o projeto de poder deles, se um negro não interessa o seu projeto de poder, eles fazem ataques racistas. Quem não se lembra dos ataques racistas contra Joaquim Barbosa? Se uma mulher não interessa o seu projeto de poder, eles fazem ataques machistas, estão um pouco se lixando. Se um gay de direita vai lá e expõe o seu posicionamento, eles não têm o menor pudor em fazer ataques homofóbicos. Eles não estão preocupados com minorias. Para eles, minorias são um degrau numa escada, são um mero objeto, palanque, que eles pisam em cima para acender o poder. E esse caso precisa ser lembrado por isso. Não só para preservar a vida, a integridade física e a dignidade dessa mulher que merece a nossa solidariedade, mas também para demonstrar que essa gente não está preocupada com a agressão a mulher e se não está preocupada com defender os mais fracos e oprimidos. Pelo contrário, eles estão preocupados em aumentar o próprio poder para oprimir quem discorda deles. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.